Fala galera, bom dia, boa noite, essa semana aqui resolvi diferenciar com o operador da DLC passada, que é o Echo, muito bom, gostei, gosto muito de jogar com ele, e seu Yokai OP, gostou, já sabe, se inscreve, dá like e comenta, valeu! E aí Eu não sei se você já tinha Den앙 Eu não sei se eu grave Eu achei muito difícil Meio Mas não Nothin' more than dust Search for you, stay lost 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL